Quando faz amor Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado De amor Música 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 Eu não quero tocar em você, oh baby Música 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 Amar Amar Música 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 Música